Muita gente esperava pela chuva que caiu ontem à noite, né? Mas ela chegou e revelou um problema antigo de Arassatuba, a falta de galerias para o escoamento de água. Um levantamento realizado pela prefeitura mostra que apenas 10% das ruas da cidade tem galerias, o que gera transtorno para os moradores. Poças e mais poças de água. Durante a chuva, elas começam a se formar em avenidas e ruas de Arassatuba. Mas depois da chuva, nem todas vão embora pelas galerias. Até em locais movimentados, tem muita água acumulada. Cena que a gente encontra com frequência pela cidade. O problema é que uma em cada 10 ruas de Arassatuba não tem rede para escoar a água da chuva. Foi o que apontou o último levantamento feito pela prefeitura. A situação é mais complicada aqui na zona leste da cidade, onde as casas foram construídas, mas a infraestrutura ficou para trás. No bairro Concórdia, o cenário é esse aqui. Depois da chuva, a água fica assim, acumulada por bastante tempo. Fica empoçada e com um mau cheiro muito grande. Junta folha, sujeira da rua mesmo. Então a gente limpa para tentar amenizar a situação. Mas é muito crítico. Problema que gera impacto para os moradores do bairro vizinho. Aqui no bairro Moarama, também na zona leste de Arassatuba, não tem galerias suficientes aí para captar a água da chuva. O Antônio mora aqui na parte mais baixa, né? E essa água que vem lá do Concórdia, desce tudo para cá. O senhor até construiu um sistema ali. Porque o que acontece? Explica para a gente o que o senhor construiu. Correto. Construir essa lombada, né? Devido ao volume de água que desce do Concórdia, juntando com o do Moarama também. Se não tivesse feito isso daí, alagava tudo aqui dentro. O secretário de Planejamento Urbano e Habitação de Arassatuba explica que muitos bairros foram criados sem galerias porque não havia uma lei que obrigava a infraestrutura a chegar antes das casas. Mas agora isso é obrigatório e, segundo ele, a prefeitura tem buscado recursos para resolver o problema. Nós pedimos bastante apoio ao desenvolvimento urbano, que é recurso que inclusive dá para fazer galeria. Galeria, pavimentação e recap. Nós fizemos 17 pedidos, assim, diretamente do deputado. Nós não entregamos. Esse orçamento é para o ano que vem, 2018. Então, 2018, os que saírem, o prefeito vai designar. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Existe ainda outro problema. Os córregos que passam pela cidade e recebem água da chuva não têm comportado volume e também precisam passar por readequações. A água do Morada dos Nobres, a água da 463, vem água até ali de cima da água P e cai tudo na Pompeu. Aquele mundo de prédio ali que foi impermeabilizado, as áreas impermeabilizadas, jogam na Pompeu. E, além disso, a Pompeu recebe ainda água que vem da Lagoa das Flores. Estamos estudando isso aí porque também precisa de recursos.